Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom, Giovânia? Tudo Graças a Deus está tudo bem, né? Está tudo bem E aí, como foi o Natal da sua família? Foi bem Graças a Deus, tudo bem, né? Tudo na paz, né? Como é que está o neném? Está bem? Está Está dormindo, né? Agora Ele está aqui no beijo, pessoal Ele está só com a fraldinha Aí eu não vou filmar, né? Para a mod não dar problema na plataforma do YouTube Mas o neném está bem, graças a Deus Está dormindo também, né? A Giovânia não vai estar acordando ele para estar vestindo a roupa De repente ele chora, né? Começa a chorar aí Aí deixa o nenenzinho dormir mesmo, né? E o Caio? Caio? Obrigada Brincando, né? É E, Giovânia Alguns dias antes do Natal A gente trouxe uma cesta, né? Especial de Natal para você Uhum E, graças a Deus, de alimentação Você passou o Natal bem, né? Foi Graças a Deus, tranquilo, né? Não teve nenhuma dificuldade, né? Não E hoje a gente veio trazer outra cesta, né? Da mesma doadora E está ali, pessoal Acabei de chegar, ó A cesta básica está ali, ó Como vocês estão vendo, ó Tem bastante coisa Uma cesta muito boa Uma cesta maravilhosa Né? E eu vou estar ali pegando as coisas, né? Né, Giovânia? É Vai querer mostrar para os amigos, né? Uhum Aí a gente vai colocar ali em cima, pessoal Tem bastante espaço, né, Giovânia? Tem A gente vai colocar ali, né? Não vamos mais colocar em cima da cama Até porque a Giovânia coloca o neném Sempre em cima da cama E essas coisas é bom a gente, né? É Tomar cuidado, né? Aí vamos lá pegar a cesta básica agora Para estar mostrando aí para vocês Metralhe o like, meus amigos Que o vídeo de hoje está sendo bom E vai ser bom até o final Acompanha o vídeo aí E tudo certo, né, Giovânia? Graças a Deus, né? Como é que está a água? Está vindo até aqui Só vim até bem ali Agora vem A cima de a chuva Ela vem, né? Está dando para encher a caixa Está Está dando certo, graças a Deus, né? Uhum E está ali, pessoal, a cesta básica, né? Já coloquei lá, ó Fiz um corte no vídeo anteriormente Levei para ali E vamos lá, né, Giovânia? Vamos lá olhar, né? É Graças a Deus, pessoal Não vou estar tirando essas daqui, né? Porque... Para não estar prolongando muito o vídeo, né? Mas já vou falar até para vocês o que é que tem Aqui, Giovânia, tem 5 quilos de arroz, tá? Uhum 5 de arroz 4 de feijão, né? Uhum 4 de açúcar 4 de macarrão 2 merendinhas 4 merendinhas Ah, é 4 merendinhas, pessoal? 1, 2, 3, 4 4 sabores diferentes É 1 caixa de bombons, né? 1 caixa de chocolate, né? 1 caixa de bombons aí, ó 2 caixas de café, ó Tá? Está aqui uma E está aqui a outra E... Deixa eu ver o que mais aqui Bolacha doce, pessoal Bolacha doce, ó Bolacha doce E leite também Vou girar aqui para o outro lado Para vocês estarem vendo aí Segura aqui, Giovânia Desse jeito aí, é Só para vocês estarem vendo aí O restante das coisas, né, pessoal? Olha aí Tá aí, ó É Dois pacotes de leite, né? De 200 gramas Se eu não me engano, é 200 gramas 4 Flocão, pessoal Tá? Aqui dá para ver 2 Mas tem 4 flocão Né? E... É isso, pessoal O que tem aqui dentro, ó É, mas é o grosso, né? Aqui dentro, né? E também tem a bolachazinha doce, né? Aquela bolachazinha doce, pessoal Sabor de coco, né? Que é uma maravilha Graças a Deus Né? Show de bola, pessoal E agora Vamos ver as coisas que tem aqui, né? Né, Giovânia? É Aqui, né, ó Tem essas coisas aqui Vou pegar aqui logo Aqui tem coisa de cheiro, tá, Giovânia? Se quiser olhar aí Mostrar para o pessoal Aqui tem espaço, né? Para colocar Dá Olha aí, pessoal Um shampoozinho Com condicionador Bom demais, né, Giovânia? É Esponja, né? É, dos esponjas Desodorante aerosol, né? Uhum Aqueles sprays, pessoal São bons É, com sabão Sabão, né? Sabãozinho de barra É uma maravilha É Três sabonetes Três sabonetes É uma água sanitária, né? Uhum E um Detergente É Um detergentezinho Aí pode colocar de novo aqui Para mostrar que essas coisas tem cheiro, né? É Ou até lhe ajudar a guardar Que fica fácil Essas coisas tem cheiro Aí as outras coisas que a gente pode colocar aqui em cima Pode Pode até passar o cheiro, né? Uhum Não tem problema ficar junto, não É Pode tomar banho Quer tomar banho, é? É? Uhum Ele acha bom O chãozinho gelado, né? Hora dessa tá bem geladinho, né, Jôni? Chãozinho Tá E aqui, pessoal, ó Vou ajudar ela aqui Aí pode ficar à vontade, Jôni Panitone A massazinha para fazer mingau, né? Para o Caio É E aí são as verduras, né? O pimentão É O tomate É As cebolas E também tem a batatinha, né? A batatinha em inglesa, né? É E 5 mortadelas É 5 mortadelas, pessoal Que você já tá podendo comer, né? Coisa de porco já, né? Né? E é isso aí Eu acho que é de boi Essa mortadela aqui A vermelha É Eu acho que essa amarela aqui Ela é de frango E essa daqui Ela é de boi, pessoal Eu acho Né? E um Pano de coar café? É Show de bola, né, Giovanni? É Aqui dentro Veio boa, Giovanni, a cesta? Veio Ótima, né? Aham Graças a Deus, né? Graças a Deus Aí eu fiquei feliz Aí eu fiquei feliz, pessoal Em trazer essa cesta Porque ela veio Muito assim, um grosso, né? Muito arroz Graças a Deus 5 quilos 4 açúcar 4 feijão Já é bom demais, né? É Né, Giovanni? Aham Aí é isso E aí dentro Bolacha daquela salgada, né? Creme Cracker Uma manteiga grande Uma manteiga grande, né? De quantas gramas? Deixa eu ver aqui Pra falar pro pessoal aí 500 gramas, né? Boa essa manteiga aí E quem fez, Giovanni Essa doação Foi a Sirlene, né? Giovanni A mesma doadora Daquela última cesta Que eu trouxe pra cá, né? Sirlene de Londrina, né? Em Paraná Ela mandou 250 reais Pra gente tá comprando Essa cesta Né? E tá aqui o comprovante, ó Se puder segurar aí E mostrar pro pessoal O valor que tem Aqui no final Embaixo A lista foi grande, pessoal Bem recheada de coisas, ó Foi 253,50 59 centavos Tá vendo aí, pessoal? E pode ficar, Giovanni Aí com essa lista, né? Pra você guardar De recordação E aí, o que é que você disse Pra nossa grande amiga Sirlene, né? Que fez essa doação Aí pra você, Giovanni Que Deus abençoe ela E a todos que vêm me ajudando Que Deus Multiplique na vida De cada um Que temos Um ano que vai entrar Um ano cheio de bênçãos Vitórias E é que o meu nome Saúde Paz E tudo de bom Pra todos nós E o que nós não conseguimos Nesse ano Que Deus abençoe Que dê tudo certo Nesse ano Que vamos entrar Que seja um ano maravilhoso Cheio de bênçãos Para todos nós E eu agradeço a Sirlene A Sirlene Por cada ajuda Que ela vem me ajudando E agradeço a cada um Cada um Porque se não fosse Todos que me ajudaram Até aqui Não tinha acontecido Essa bênção Na minha vida E que ainda Continua Acontecendo Que eu agradeço Muito E sempre peço a Deus Que multiplique Na vida De cada um Eu sou muito grata A cada ajuda Que vem ganhando Muito obrigada Pra todos E é isso aí pessoal Giovânia Sempre agradecida Não é à toa Que ela recebe Muitas bênçãos Como essa sexta Como a sexta passada Como esta casa Maravilhosa Como a cozinha Maravilhosa Que em breve Vai ficar pronta Em breve mesmo Ela vai ficar pronta E eu quero mandar Um abraço Um alô especial Pro pessoal De Londrina No Paraná E pro meu povo brasileiro Povo querido Nossa nação maravilhosa Nossos irmãos brasileiros Mandar um Feliz ano novo Pra todo mundo E vai dar tudo certo Giovânia No próximo vídeo Vai ter uma Vamos atualizar O pessoal aí De quanto tem Pra lhe ajudar Quanto tem Saldo em caixa Eu vou falar Até logo pessoal Tem 473,50 E esse valor Já vai dar Uma diferença boa Ali na sua cozinha Graças a Deus Vai dar pra gente Chamar um pedreiro Pra estar mudando A instalação Vamos estar fazendo Uma alteração Ali na pia A Giovânia Já decidiu Não foi Giovânia O que fazer ali Pessoal Ali ela vai colocar Uma mesazinha De refeitório Tá pessoal Aqui Giovânia Não tem como O pessoal Tava comentando muito Se não dava Pra colocar Uma cama Pro 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 Caio Mas não tem como Pessoal Como é que vai Caber uma cama E até porque Aqui é um corredor Uma passagem Pra ela ir pra cozinha Aí se tiver Uma cama Aqui no meio Como é que ela Vai passar Pra cozinha dela Né Giovânia Aí não tem como E a Giovânia Né meus amigos A Giovânia Ela tá muito feliz Os depósitos dela Ali pessoal Ali ó O café Açúcar Ali ela botou sal Dentro Pra enganar as formigas Não foi Giovânia Não Foi açúcar mesmo Né Foi E ó Ficou uma maravilha Pessoal Combinou ó Olha uma prateleirazinha Dessa maravilhosa Aí uma mesa Aqui ó Transformar aqui Levar essa Essa pia Pra lá Vamos tá mudando A instalação E vamos colocar Uma tábua Vamos improvisar Uma mesa Até um refeitório Um refeitório Pra você almoçar Pra você jantar Né Vai ficar maravilhoso Porque pessoal Se a gente for quebrar Essas colunas aqui ó Essas colunas Servam até de suporte Pra uma mesa Né Giovânia Se a gente conseguisse Uma pedra de mármore Desse tamanho Era uma maravilha Porque ficava Uma mesazinha De mármore aqui Maravilhosa Ó pessoal Essas colunas aqui ó Elas tem Rodapés E aí pessoal Se a gente for Quebrar as colunas Vamos dizer que Que ia estragar Um pouco o piso Não ia ficar muito bonito Aí do jeito que tá Vai ficar bonitinho aqui ó Ela vai poder ter Um refeitório aqui E não vai pegar gordura Na parede A gordura do almoço Ou da janta Porque já tem Pra proteger Já tem A cerâmica Aí dá pra ser Um refeitóriozinho Maravilhoso pra você Né Giovânia Pra você almoçar Vai ficar maravilhoso É só arrumar Uma cadeira maior Porque esse banquinho aqui É um meio pequeno Arrumando um banco alto Né Giovânia Dá certo né Dá Mas é coisa que futuramente A gente pode tá Planejando né Mas essas colunas pessoal A gente não vai tá Removendo Tá pessoal Não vamos tá Removendo Graças a Deus Elas vai ter servimento Vai servir Né E já vai ser É Uma mesinha pra você Serve até pra você Ensinar o Caio O deverzinho de casa Né É bom né Uma mesazinha maravilhosa Né Giovânia É Aí Não tem erro né Não vai Né Não tem um que Botar dificuldade Até o momento Nós vamos ver É Vamos colocar Uma pia Embaixo da janela Não tem uma janela Ali puxada Vamos colocar uma Uma pia Debaixo da janela Pra você lavar a louça E olhando pra paisagem Né Maravilhosa né É E é isso aí pessoal A gente Só tem plano bom Pra ajudar a Giovânia Temos esse valor em caixa Que eu falei aí pra vocês E vai dar tudo certo É Giovânia Graças a Deus Ó Entrega realizada Com sucesso Né Não precisou a gente Estar colocando Em cima da cama Né Do jeito que está ali Está maravilhoso E é isso aí pessoal Deixa o seu like Inscreva-se E vamos que vamos Tchau pessoal Até o próximo vídeo E fiquem todos com Deus Tchau Giovânia Dá um tchau pra câmera aí Eu nunca saí